Oi gente, tudo bom? Oi gente, tudo bom? Oi gente, tudo bom? Então vamos a mais um vídeo de comparação Hoje então vamos comparar pincéis Eu quero comparar esses dois pincéis Que a gente chama de pincel lápis Eu preciso fazer essa comparação pra vocês Porque eu preciso dizer que este pincel aqui Que é o pincel mais barato E o melhor pincel de todos da vida Que eu já usei Ele é da marca Posh Essa aqui é a marca do pincel Posh E ele é um pincel de canetinha, né? Como a gente fala, o pincel lápis É o melhor pincel que eu já usei, tá? Eu amo esse pincel E eu preciso descobrir, lembrar Onde foi que eu comprei Porque faz tempo que eu comprei Eu paguei muito barato Eu acho que eu paguei uns 5 dólares esse pincel E é um pincel excelente Ele é da marca Posh Tá? Eu nem sei onde é que compra mais Porque eu nem lembro onde eu comprei E eu quero comparar com este pincel aqui da MAC Este pincel também é o pincel lápis deles Só que não tem o número neste pincel aqui Eu não sei dizer o número Porque este daqui acabou sendo um de edição limitada Que eu comprei, né? Que ele estava com edição limitada da Kelly Osborne Então este é o pincel lápis Que eu quero comparar para vocês Que eu quero comparar Este daqui acho que custou uns 19, 20, 3 dólares Por aí, tá? Eu vou colocar o preço direitinho aqui para vocês, certo? Então este foi o vídeo de hoje da nossa comparação Se você quiser sugerir novas coisas É só deixar nos comentários aqui embaixo para mim, tá? A gente se vê em breve, então Beijo! Tchau!